O anúncio das novas secretárias de meio ambiente e de agricultura deu-se no Dia Internacional da Mulher, no gabinete do prefeito Robson Cantu. Participaram a chefe regional do Instituto de Água e Terras, Flávia Ostapiv, e a promotora do grupo de atuação especializada em meio ambiente, habitação e urbanismo, Ivana Ostapiv. Nós ficamos 60 dias para estudar quem assumiria duas passas tão importantes para o futuro do nosso município de Pato Branco. Hoje, quando se fala meio ambiente e agricultura, é duas coisas que se encaixam. E é muito importante ter pessoas competentes, pessoas visionárias que olhem para o futuro. Eu fui convidar a Vanessa, uma pessoa preparada, uma pessoa que gosta da agricultura familiar, do pequeno produtor que mais precisamos atendê-los. Isso é muito importante. Então, acho que a pasta da agricultura vai estar em boas mãos. E aquela é uma pessoa sensacional. A gente tem conversado com ela antes da eleição sobre o que ela via sobre o meio ambiente. Os projetos que ela tem é sensacional, que se encaixa com a Agenda 2030. E é isso que nós queremos. Projetar Pato Branco a longo prazo. A nova secretária de meio ambiente quer estar que é engenheira ambiental e de segurança do trabalho, com aperfeiçoamento em educação ambiental e especialização em engenharia de segurança do trabalho. Pois bem, as expectativas são grandes e o desafio maior ainda. Nós temos diversas questões ambientais sempre a serem tratadas. É um tema que tem ganhado cada vez mais relevância e afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Por isso, ele precisa ser tratado com o devido cuidado, com a devida atenção. E deve haver um planejamento nessas ações. A secretária de Agricultura, por sua vez, Vanessa Casiragues Anon, é engenheira agrônoma e mestre em agronomia. Os objetivos são fomentar a nossa agricultura familiar diretamente com os pequenos produtores, para que eles nos forneçam principalmente os alimentos de origem animal, vegetal, que serão destinados à merenda escolar do município. Voltar com o programa das mulheres agricultoras, que por um período não se fez mais nenhum tipo de trabalho com elas, porque a gente acredita que a mulher agricultora também tem que ser bastante valorizada. E isso faz muita falta para as nossas mulheres agricultoras. Fomentar todas as cadeias produtivas, tanto de origem vegetal e animal do nosso município. Fomentar todas as cadeias produtivas.